Bom, nas últimas duas semanas o governo federal, o governo de Bolsonaro, já vinha sofrendo com várias denúncias de corrupção, mas agora a situação subiu aí de patamar. Apareceu uma denúncia envolvendo o governo na execução, na queima de arquivo daquele ex-PM do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega, que é apontado como chefe das milícias, chefe do escritório do crime, como se chamava no Rio de Janeiro. Adriano foi executado, lembram? Adriano é esse aqui. Foi executado no interior da Bahia, ele estava escondido ali e foi executado. Bom, o que apareceu foi o áudio de uma conversa da irmã de Adriano com uma parente, com uma tia, e ela diz, literalmente, que a morte, que é a execução do irmão, que é a queima de arquivo, foi encomendada dentro do Palácio do Planalto. Vamos acompanhar um trecho. Ele não quis ir, porque ele sabia que ia matar, ele já sabia da ordem que saiu para vir, ele fosse um arquivo morto, ele era um arquivo morto para todo mundo já, entendeu? Já tinham dado cargos comissionados no Planalto já, pela vida deles já. Fizeram uma reunião com o nome do Adriano do Planalto, entendeu? Ele já sabia que ia sujar, entendeu? Foi um complemento. Bom, vamos relembrar o caso. O Adriano da Nóbrega, no escritório do crime, foi condecorado pela família Bolsonaro, é acusado por várias execuções no Rio de Janeiro, e o nome dele começou a surgir como o sujeito que articulou a morte de Marielle Franco. E aí? Morreu. Ele é um arquivo vivo das mortes encomendadas no Rio, das relações da política com os bicheiros, até com o tráfico e com as milícias, principalmente. Quem é que apareceu rapidamente para tentar livrar a cara da família Bolsonaro? Fabrício Queiroz, que era o sujeito que administrava a rachadinha na família Bolsonaro. Queiroz, aquele que ficou escondido também num sítio em Atibaia, no interior de São Paulo, ele é do Rio, e que ficou preso, agora conseguiu liberdade e vai até ser candidato a deputado. É um bolsonarista ferreinho. E ele disse, não, a irmã do Adriano se confundiu. Ela ouviu falar que a execução foi planejada no Palácio da Guanabara, do governo do Rio. Ou seja, ele tentou jogar o problema para o colo do Witzel, que era aquele governador todo enrolado também lá do Rio de Janeiro. Mas não foi isso que a irmã disse. A irmã disse que foi em Brasília, dentro do Palácio do Planalto. Tem que investigar, porque ela disse que o governo ofereceu, inclusive, cargos de confiança em troca da execução e da morte de Adriano da Nóbrega. Ou seja, é queima de arquivo mesmo. Ela usa esse termo. Ela diz, o meu irmão agora é um arquivo morto, não mais um arquivo vivo. Tem que investigar melhor. E a gente tem que entender por que essa gravação ficou guardada, surgiu só agora. A polícia do Rio de Janeiro está escondendo provas? Parece, né? Porque isso aqui é um indício tão forte e só agora aparece alguém de dentro da polícia ou do Ministério Público, que ficou incomodado com o fato das provas estarem sendo escondidas, resolveu vazar para a imprensa. Aliás, esta semana também, vários deputados bolsonaristas no Paraná, Minas, Rio, São Paulo, mostraram armas em gravações, em vídeos feitos na internet, para ameaçar diretamente o ex-presidente Lula, candidato, pré-candidato à presidência da República. Aqui nós temos a foto de um desses bolsonaristas, que se chama Cabo Júnior, lá de Minas Gerais. Mas foram vários. Coronel Telhada, deputado estadual, ex-PM em São Paulo. Coronel Li, ex-PM do Paraná. Eles ficaram incomodados porque o ex-presidente Lula disse num evento que era preciso que a população fosse para a porta da casa dos parlamentares para cobrar os parlamentares. E aí eles resolveram fazer vídeos. Como se fosse assim uma brincadeira, entre aspas. Tá bom, Lula, venha então. Venha com a sua turma pressionar a gente em casa. Nós estamos te esperando. E aí mostravam a arma. Ou seja, em 2018 os bolsonaristas fizeram campanha fazendo arminha assim com o dedo. Agora eles deram um passo a mais. Eles estão mostrando as armas e mostrando que eles são uma milícia descontrolada. que precisa ser combatida e derrotada. É muito grave isso que aconteceu. Temos várias imagens aí destas ameaças. Agora, por outro lado, será que o ex-presidente Lula acertou nesta fala? Aliás, na mesma semana o Lula falou que os parlamentares têm que ser pressionados dentro de casa, ou na porta de casa. Lula falou do aborto. Diz que o aborto é um tema de saúde pública e tem que ser enfrentado pela sociedade brasileira. E disse também que vai tirar dos cargos de confiança oito mil militares que estão lá pendurados em cabides, como a gente fala, lá no governo federal. Se o Lula ganhar a eleição, ele prometeu tirar esses oito mil militares. Alguns assessores, algumas pessoas próximas da campanha do PT, acharam que o Lula errou porque fez vários ataques ao mesmo tempo e tocou em temas sensíveis, gerando muita oposição. No momento em que o ideal seria o Lula falar de economia, que é que o povo está muito incomodado com a caristia, com a inflação, com o preço da comida, da gasolina, do diesel. E aí tem esse debate. Será que o Lula acertou? São temas bem diferentes, né? Pessoalmente, eu acho que no caso dos militares, ele acertou totalmente. Porque os militares são parte do esquema bolsonarista. Então, tem que fazer o enfrentamento político dos militares. Eles se tornaram quase que um partido político. Tem que ser tratados assim. Infelizmente, é a realidade. Em relação ao aborto, as mulheres e os homens conscientes comemoram que o Lula traga esse tema, porque é um tema importante. As mulheres que têm recursos fazem aborto no momento da necessidade. Ninguém faz porque acha que é uma maravilha. Todo mundo que faz aborto faz no momento de emergência. E como é clandestino, as pessoas correm risco. E os mais pobres correm mais risco. Às vezes fazem em casa, de maneira improvisada. E é um problema de saúde mesmo. Agora, gera uma tensão, porque é um tema muito sensível para os setores evangélicos, católicos, conservadores. Então, será que era o momento do Lula falar de tudo isso? Tem gente que acha que foi uma estratégia dele, porque ele vai testando os assuntos, vai jogando agora, seis meses antes da eleição, assuntos assim delicados. Para a hora que chegar mais para frente, esses assuntos já estão mais ou menos deglutidos na opinião pública. E há esse debate. De qualquer maneira, em relação aos parlamentares, depois o Lula fez uma ressalva. Ah, eu não estou dizendo para ninguém praticar violência contra eles. É para fazer pressão conversando. É. Mas há um problema aí, né? Se todo mundo for fazer pressão dentro da casa dos parlamentares, é complicado misturar figura pública com a casa, com a família, etc. De qualquer maneira, não justifica ameaça. Esses bolsonaristas que fizeram ameaça com arma de fogo são bandidos. Estão praticando bandidagem. Isso sim. Bom, o Bolsonaro segue num esforço para blocar a turma dele. E quando faz esse tipo de ação, né? Todo mundo com arma na mão. É para segurar essa turma de extrema direita que ele quer garantir para levá-lo ao segundo turno. E ele faz isso num momento em que surgem tantas denúncias. Eu falei desta do caso do Adriano da Nóbrega. E as denúncias de corrupção, que acabam com aquele discurso do Bolsonaro de que ah, no meu governo não tem corrupção. Então, compra superfaturada de ônibus, problemas variados no Ministério da Educação. Agora surgiu aí um kit de robótica que é entregue para escolas e tem toda a aparência de esquema para favorecimento dos fornecedores. O Senado já recolheu assinaturas e pode implantar nas próximas semanas uma CPI para investigar a corrupção no Ministério da Educação. Isso em pleno ano eleitoral. Bom, nós vamos viver então uma guerra total. Nós temos aí já pesquisas mostrando que o Bolsonaro até se recuperou um pouco. Pesquisa Quest desta semana. Ele se recuperou, subiu cinco pontos porque o Moro saiu da disputa. Então, esses votos vão principalmente para o Bolsonaro. Apesar da subida, o Lula segue favoritíssimo. O Lula não mexeu praticamente nada. O Lula tem 45% na pesquisa Quest. Bolsonaro 31%, Ciro 6%, Janones e Dória 2%. E depois vem a Simone Tebet, a Vera Lúcia. O Lula está muito perto de ganhar a eleição no primeiro turno. Isso pode acontecer. Pesquisa da Folha mostrou o Fernando Haddad em primeiro lugar em São Paulo, favorito em São Paulo, e no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que deve enfrentar o atual governador Cláudio Castro. Uma disputa entre a centro-esquerda e o bolsonarismo. Em São Paulo é mais complicado porque o segundo colocado é o Márcio França, que também é de centro, centro-esquerda. Então, uma disputa bastante interessante. Candidatos próximos ao Lula em primeiro lugar em São Paulo e no Rio. E os bolsonaristas com dificuldade. As pesquisas mostram que o Bolsonaro é quem gera mais rejeição para os candidatos dele. Então, são sinais de que o Bolsonaro se recupera um pouco, mas tem muita rejeição e isso pode ser decisivo para que ele perca a eleição. A gente teve também notícias importantes internacionais esta semana. A Rússia é acusada de cometer massacres, principalmente na cidade de Butsha, na Ucrânia. Quando as tropas russas se retiraram, os ucranianos mostraram corpos ali pela cidade. Mas a Rússia disse que isso pode ter sido, em parte, armado pela comunicação. Porque o Zelensky, presidente da Ucrânia, é uma figura midiática e estão tentando gerar a figura do Putin e da Rússia como os grandes monstros internacionais. Então, há essa disputa. E a Rússia foi expulsa da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Então, vai se acentuando esse clima de total oposição entre Rússia e o mundo ocidental. Vamos ficar de olho também na França, onde Marine Le Pen, candidata da extrema-direita, sobe nas pesquisas e pode ir ao segundo turno. Então, a extrema-direita com chance também na França contra o atual presidente Macron. E o candidato da esquerda, Melanchon, apoiado até por Lula e por Dilma, ainda na disputa para tentar ir ao segundo turno. Vamos ficar de olho também na política na França.